Mais amor, por favor! É dia 2 de junho no Parador Pub em Tapes, o melhor do pagode anos 90 com o bloco Mais Amor, por favor! Pré-vena de ingressos até o dia 21 de maio no site lagoingresso.com.br. Pagodeira anos 90, Mais Amor, por favor! Grupos prioritários entram as crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A criança que tem 5 anos já não tem necessidade mais de fazer a vacina. Povos indígenas, puérperas, gestantes, no caso dessas duas, a gestante não precisa confirmar que está gestando, mas a puérpera precisa com a nota de alta do hospital, com a certidão de nascido vivo do filho, professores, pessoas que têm alguma comorbidade, que têm alguma doença renal, que têm alguma doença crônica respiratória, hipertensão. Esses pacientes que têm alguma doença crônica têm que levar algum comprovante, a receita da medicação, o laudo médico, para poder facilitar e fazer essa identificação. Então, até o ano passado, o fluxo acontecia, no caso, as vacinas, elas aconteciam somente no centro. Esse ano, a gente está tentando, e a princípio, eu acredito que está dando certo, a descentralização. Cada posto está vacinando o seu território. Tem vacinadora lá para fazer isso, tem a enfermeira responsável também. Não vai ter na Secretaria de Saúde, não vai ter no hospital, somente nos postos, em horário de posto de saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho